A gente vê a Pâmela, a gente sabe que vem coisa boa. Se é segunda-feira, sabores da cidade. Se é véspera de feriado ou sexta, é programa legal. Só dica boa, tudo. E você, rasou no batom. E você está linda com esse brinco grande também. Ó, feriadão chegando, né, Rê? Pois é, na boca do feriado. Boa, vamos então aproveitar a cidade. Está cheio de passeio gratuito e muito legal. Vou começar sem delongas, então. Por favor. Vamos dar a primeira dica, que é o desfile cívico e militar, em homenagem ao dia 7 de setembro, que é justamente a comemoração dos 196 anos da independência do Brasil. Esse é um evento que acontece lá no Sambódromo, no AIMB, que é um evento bem grande, ele é gratuito. Então, ele é um grande desfile. Desfile de quem? Tanto dos militares, quanto de alunos de ensino do Senai e de escolas militares, redes municipais. Então, na verdade, é um grande ato de patriotismo, né, em homenagem ao nosso Brasil. E é um desfile que recebe, Rê, 8 mil pessoas, sendo que 4 mil pessoas são os militares. É bem bonito, tem música, tem pessoas, né? É bem legal. E é gratuito, então você chega, você se acomoda na arquibancada e confere esse desfile, que tem os protocolos militares e tem também essa intervenção de crianças, de jovens, de estudantes. Lá no Sambódromo. Lá no Sambódromo. Então, esse evento vai acontecer no dia 7 mesmo, né, das 9 e meia da manhã ao meio-dia. Ele é gratuito, é só chegar. A capacidade é para 30 mil pessoas. Uma única dica é que a região do Sambódromo estará fechada nesse dia. Então, por segurança, não dá para ir de carro na região ao redor do Sambódromo. Vá de metrô, vá de táxi e aí entre e curta este evento. Maravilha. É gratuito e é um clássico, né? Um evento bem clássico em São Paulo. O próximo deles também é um clássico. Se tornou desde o ano passado, que é a festa do Museu do Ipiranga. O ano passado aconteceu essa festa, Rê, somente em um dia. Este ano, eles colocaram tanto no dia 7 como no dia 8 porque deu muito certo. Que bacana, Camila. A festa, Rê, tudo. Tem teatro, tem performance, tem dança, tem música, tem concerto e tem exposições. Também é em homenagem aos 196 anos da independência do Brasil. E aí o SESC e a USP se reuniram para trazer para São Paulo uma programação completa. Eu destaquei aqui que no dia 7, às 11 da manhã, tem a Orquestra Petrobras Sinfônica. Ai, que legal. Que é muito bonito. Às 17 horas, tem o cortejo das mulheres quilombolas com 45 mulheres, Rê, do grupo Ilú Obadmin, que é isso que nós estamos vendo, que vão falar um pouco da história dessas mulheres. Então é um resgate mesmo das tradições do Brasil e é um evento belíssimo, olha só. Final de tarde, vai ser lindo. Nossa, dá para arrepiar, né? É mesmo. E depois desse cortejo espetacular, ainda tem Coral da USP. E tudo isso é gratuito. É lindo. E se você nunca foi nessa região do Ipiranga, vá, porque é tão bonito. É um local muito especial em São Paulo. Essa é a programação do dia 7. No dia 8, também temos, às 17 horas, um outro cortejo, dessa vez do Terno Moçambique Estrela Guia, que vai, através de danças e ritmos variados, vai falar um pouco sobre a cultura afro-brasileira. Então, assim, são dois dias de programação intensa e muito especial para você. Além disso, no Sesc Ipiranga, que é logo ao lado, tem uma exposição, Papéis Efêmeros, que contam um pouco da história do Brasil, através de 500 peças, desde o ano de 1890 até os dias atuais, peças bem curiosas. E para encerrar, porque esse evento é aquele evento que tem de tudo. É gratuito, Pamela? Tudo isso? Tudo isso é gratuito, tá? Olha só. Tudo isso. Para encerrar, às 19 horas, tem projeção mapeada na fachada do Museu do Ipiranga. Ah, é lindo isso. É lindo, é maravilhoso. A gente volta a ser criança. Volta mesmo. São três sessões. 17, 17 e 20 e 17 e 40. Então, passe o dia no museu. Aproveite a programação completa. Eu citei algumas coisas. Eu aceito muito mais. E depois, encerre o dia com uma projeção belíssima na fachada do museu. Arrasou na dica, Pamela. Então, é no dia 7 e no dia 8, entrada 100% franca, das 10 da manhã às 8 da noite. Pronto. Só chegar e aproveitar. Próxima dica, vamos lá. É show da Ana Canhas no Sesc Itaquera. Ai, eu adoro ela. Eu também adoro ela. E ela fará o quê? Um show gratuito. Mentira, Pamela. Verdade. É no dia 9 do 9, que é domingão agora, das 15 e 30 às 17 horas. É gratuito. É no Sesc Itaquera. Essa canção é o Tô Na Vida, que é uma música que faz parte do repertório dela. Não só essa, mas esconderijo, respeita, viverei. E é tudo nesse climinha gostoso, né? E a voz dela, maravilhosa. Uma delícia também. Ela tá encerrando a turnê Tô Na Vida, que dá nome a essa canção. E ela vai lançar um segundo disco nesse segundo semestre. Então, ela tá encerrando essa ação tão bonita. E esse show, imperdível, hein, Pamela? Imperdível. Domingão também, às 15 e 30, é gratuito. É só chegar. Lembrando que tem uma ação preventiva lá no Sesc Itaquera, que é estar vacinado contra a febre amarela. Porque ela é uma região mais sensível à febre amarela. Então, o pessoal pede que quem for a esse show esteja vacinado há no mínimo 10 dias. Tirando isso, aproveite, é grátis. Liberado. Isso aí. Próxima dica, orto florestal. Vai rolar o quê? Festival do morango. Ai, que gostoso. Essa época é tão boa, né? Tem cada morangão. Docinho? Como o morango tá doce, Pamela? Tá mesmo, e como tá grande, né? Eu tô impressionada com os morangos. E neste festival é o quê? Aquela oportunidade pra que você coma tudo relacionado a este fruto. Tem tortinhas, tem coxinha de morango com chocolate, tem merengue, tem churros, tem um waffle, tem cupcake e por aí vai. Só delícias. Tem também opções salgadas, que são as comidas mineiras, baianas, orientais e crepe. E além disso, tem aquela feirinha básica de sempre, com produtinhos artesanais, que é tão gostoso, bater papo com expositores. Tem música ao vivo, tem oficina de plantio de sementes de morango, pra que você faça e curta também. E tem brinquedos infláveis pras crianças. É aquele pacotão lindo, entrada gratuita. O parque é lindo, eu acho outro lindo. O parque é maravilhoso, é um outro local também que se recomenda ter a vacina contra a febre amarela. E assim, então se vacinou, vá no mínimo 10 dias de vacina e aproveite. Você não paga nada pra entrar e a partir de 7 reais você vai experimentar uma dessas delícias. Preço ótimo. Ótimo, a partir de 7 reais. Preço ótimo. E tem área de piquenique também. Então se você não quiser, pode. Se você não quiser comer nada do festival, você pode fazer um belo de um piquenique, vai estar sol, né? E curtir música ao vivo, atividades infantis e tudo mais. Então é das 9 da manhã às 18 horas. Perfeito. E pra encerrar as dicas de hoje... Só coisa legal. Só coisa legal. Pra variar, né, Pamela? Você só traz coisa legal, de verdade. Só dica boa. Bom, essa dica é uma peça de teatro aqui no SESI, na Avenida Paulista, que acabou de estrear. Eu sempre gosto de falar das peças desse local porque elas são muito incríveis e são gratuitas. Essa é a primeira vez que no palco haverá projeções em 3D. Então as pessoas vão se sentir parte da cena e conta a história de dois grupos de um mundo fictício que estão guerreando entre si. Então é um grupo que se chama O Culto da Serpente, onde os participantes lutam com o Kung Fu e eles irão guerrear com o mundo das máscaras. Que é liderado por um rei bem autoritário. É bem bonito. Assim, pra mim, os espetáculos do SESI é pra ir de olho fechado. Não precisa nem ler a sinopse, sabe? Não sabe nem o que tem. Vai, né? Vai. É sempre gratuito. Verdade. Chega uma horinha antes pra retirar os convites. É de quinta a sábado, às 8 da noite. E domingo, às 19 horas. É aqui na Paulista, metrô Trianon Masp. Pronto. Uma estreia linda e maravilhosa. Ah, e eu tinha mais uma dica. Dê. Posso dar rapidinho? Que é uma dica também gratuita. Olha, hoje é 100% gratuita. Exatamente. Eu tô me ligando nisso. Tá vendo só você que não vai viajar? Perceba que tem muita coisa pra fazer na cidade. Gratuito. Gratuito. Essa dica é no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, que tá com os monstros no cinema. Essa é o quê, Rê? São sessões cinematográficas que vão homenagear todos os personagens aterrorizantes. Então, desde o Drácula, do Frankenstein, das múmias, dos lobisomens, do King Kong, até o Zé do Caixão. Então, tem uma programação intensa que segue por vários dias. Eu vou destacar só o que vai acontecer amanhã, que teremos sexta-feira às 13, às 5 da tarde, e às 19 horas, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Mas daí segue uma programação que passa até domingo. Domingo tem O Homem Invisível, Fantasma da Ópera e por aí vai. Tem também atividades gratuitas que envolvem maquiagem por lá. Vale a pena conferir. Então, fica aqui no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 1º de outubro. É um terror, mas não é um terror. Ah, não. Aquele aterrorizante. É um terror legal. São personagens icônicos, né? Icônicos, boa. Icônicos, é bem legal. E quem quiser saber mais dicas da nossa querida Pâmela Domingues, faz como? É só entrar no meu Instagram, que é o arroba Pâmela Domingues. Lá tem várias dicas de restaurantes, passeios e viagens. Arroba Pâmela Domingues. Muito obrigada. Obrigada. Porque vindo hoje, salvou o nosso feriado. Ai, que bom. E segunda-feira temos sabores da cidade, né? Tô já tô bem de olho. Temos sabores da cidade de banana. Delícia. Ai, que delícia. Vai ser ótimo. Bom feriado pra você. Você vem no debate? Eu venho. Então nos vemos no debate. Nos vemos no debate. Até domingo.